Música Bem, colegas, sejam bem-vindos. Eu sou Jair Coitinho, eu sou advogado militante, sou mestre em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e estive na OAB da subsessão de Júlio Castilhos, para ministrar uma palestra para os colegas a respeito das novas alterações do processo civil, das reformas que ele vem sofrendo e, sobretudo, daquilo que nós poderemos ter a partir da entrada em vigência do novo Código de Processo Civil, cujo projeto de lei, que tomou o número 166, atualmente está no Senado, em vias de conclusão. Eu busco sempre identificar que nós temos um modelo cooperativo, um modelo de processo, que é diferente daquele que nós herdamos com o CPC, que ainda está vigente, o D73, mas que nas últimas décadas acabou passando por uma série de crises, uma série de reformas pontuais, porque se denota que o tempo hoje já não está sendo atendido adequadamente pelas reformas, pelas situações processuais, ou seja, as pessoas têm pressa de ver resolvidos seus conflitos, as pessoas precisam ter um instrumento ágil, e o processo pré-jurássico que nós tínhamos, que tinha uma cientificidade derivada do liberal individualismo, é algo que hoje já não atende mais aos anseios sociais. Então, na minha palestra, busquei e busco sempre referir que hoje este modelo cooperativo, ele tem praticamente quatro vetores. Em primeiro lugar, o dever de prevenção, em segundo lugar, o dever de consulta, em terceiro lugar, o dever de informação, em quarto lugar, o dever de auxílio. O dever de prevenção significa a necessidade de prevenir determinadas nulidades, corrigir determinados problemas que aconteçam no curso do processo, no procedimento, como, por exemplo, a sanação de invalidades. O dever de consulta significa que o juiz não pode tomar decisões sem prévio contato, sem prévia informação, sem prévia consulta para as partes, que devem influenciar na obtenção do material fático-morobatório para o deslito da causa. O dever de informação significa que o juiz deve informar as partes adequadamente daquilo que tem acontecido no processo, isto é, como devem se portar, o que devem fazer, como, por exemplo, para cumprir uma decisão judicial. E, em quarto lugar, o dever de auxílio significa que o juiz deve atuar para que a parte, principalmente aquela que seja menos favorecida no processo, aquela que seja mais vulnerável, ela tenha um auxílio adequado à altura para a obtenção dos meios necessários à sua defesa. Não significa com isso que ele será parcial, significa, isto sim, que ele está comprometido com a obtenção dos meios para averiguar se aquelas afirmações contidas na petição inicial e na contenção são, de fato, as que aconteceram no caso concreto. Então, todos esses elementos redimensionam o papel do processo e, principalmente, passam a fazer que ele seja tomado como um instrumento para a adequada e efetiva prestação jurisdicional. Esta tutela está identificada no projeto do Novo CBC, que contempla vários pontos de anseio dos advogados e contempla também esta cooperação como regra, base, lá, como ideia, como vetor do processo civil. Por conseguinte, isto, na verdade, implica uma alteração da própria cultura dos aplicadores do direito que passarão a aplicar essas regras e que passarão a ver, então, o processo pelo ângulo daquele que mais sente que é o judicionado. A ideia de que o venda, de que o processo deve dar, por quanto é possível, praticamente, a que é direito, tudo aquilo e o próprio aquilo que lhe há direito de conseguir. Ou seja, o processo deve dar, na medida do possível, aquilo que seja praticamente possível, aquilo e tudo aquilo, na verdade, que a pessoa tem direito de conseguir. Este é o ideal da efetividade, este é o ideal que o processo civil busca neste modelo cooperativo. Obrigado. 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 Obrigado.